Olhando essas imagens, fica difícil saber que aqui era o prédio do Siretran, onde eram feitas as carteiras nacionais de habilitação. O local ficou completamente destruído com a força do vento. Durante a manhã, os funcionários tentavam recuperar alguns objetos e documentos. A prioridade é conseguir reestabelecer o serviço nos próximos dias. A gente vinha prestando um serviço muito bom aqui, um serviço de excelência no CNH, e o galpão todo veio abaixo. A sorte nossa é que foi num horário que não era despediente, no domingo, porque se tivesse sido uma segunda-feira ou uma terça-feira, que é bastante movimento, a gente não poderia mensurar os danos. Então, felizmente, a gente está tentando resgatar ainda a parte do equipamento nosso, para ver se a gente consegue reestabelecer o serviço o mais rápido possível. O batalhão da polícia militar também foi atingido. Parte da estrutura ficou danificada. E o serviço de emergência pelo telefone 190 foi prejudicado. Muitas pessoas não conseguiam contato com a PM. A nossa central regional de emergências está funcionando somente com o gerador. Isso inviabiliza, por exemplo, o acesso à internet. E na noite de ontem, nós estávamos com problemas com relação ao telefone 190. As chamadas eram efetuadas, porém, o atendente não conseguia conversar com as vítimas. Isso prejudicou sobremaneira o fornecimento do nosso serviço. A PM também auxiliou os bombeiros e a defesa civil. Por isso, nessa manhã, parte das viaturas ficou completamente sem combustível. E durante um tempo, não foi possível colocar policiais nas ruas. Agora, pela manhã, tínhamos somente uma viatura na rua que tinha combustível para rodar, já que o posto de combustível que fornece o combustível para nós acabou de voltar de funcionar. O serviço foi reestabelecido no fim da manhã.